4 de março de 2006 Uma luz ofuscante ilumina o céu próximo da usina nuclear de Chernobyl O incidente dura cerca de duas horas Com testemunhas relatando que ela desapareceu como se a energia falhasse de repente 12 de abril Por volta de um mês depois, o brilho no céu volta mais intenso Em seguida vem um tremendo trovão, durando muito mais que o normal No dia 10 de junho, o experimento ficou fora de controle Houve um avanço da noosfera em nosso mundo A zona de exclusão estava iluminada com uma luz insuportavelmente brilhante O silêncio caiu por alguns instantes e ficou visível como as nuvens evaporavam no céu Logo em seguida, veio uma explosão muito forte Até a terra estremeceu A energia da noosfera derramou quase sem impedimento na terra Depois desse fenômeno, as leis físicas mudaram A maioria dos soldados que guardavam o perímetro naquele dia morreram instantaneamente Alguns dias depois, as tropas do governo da Ucrânia reforçaram o perímetro ao redor da zona Porém, muitas pessoas permaneceram dentro Operações de resgate não foram possíveis, devido a alta atividade anormal Depois de algum tempo, o tamanho da zona saltou vários quilômetros Esse fenômeno mais tarde será chamado de emissão Geradores Um local ao norte da usina nuclear de Chernobyl Ele é essencialmente um dos mais importantes no jogo Usando os satélites, foi possível descobrir que O epicentro da explosão não estava na própria usina nuclear Mas sim a um quilômetro dela Uma área cortada da trilogia tem geradores em forma de esferas E algumas crateras que parecem pactos de cometas Os geradores são responsáveis pelas emissões Nessa área, existem alguns stalkers Vários mutantes Uma base e uma entrada para o laboratório subterrâneo A zona continua a crescer A causa do desastre não foi descoberta Mais e mais pessoas estão morrendo e desaparecendo Expedições científicas terminam em fracasso Poucos sobreviventes falam das incríveis formas anômalas E espécies de mutantes Criaturas vivas com habilidades surpreendentes Com a grande explosão na zona Nuvens radioativas cobriram vastos territórios Uma grande quantidade de pessoas, animais e florestas Pereceram Com todos esses fenômenos acontecendo Os cientistas ainda não conseguem explicar o que havia acontecido A cada dia que se passa, a zona cresce Várias anomalias foram vistas dentro da zona de exclusão As expedições enfrentaram mutantes Criaturas que não surgiram através do curso natural da evolução 28 de setembro de 2009 Um grupo de cientistas de Kiev consegue criar um dispositivo especial Para detectar atividades anômalas Em uma distância de até 10 metros Uma expedição em trajes de proteção E com os detectores Conseguem penetrar um quilômetro na zona E retornar sem incidentes ou ferimentos De acordo com várias estimativas Existem de 100 a 300 pessoas vivendo ilegalmente na zona Eles se autodenominam de Stalkers Essas pessoas estão envolvidas na busca dos chamados Artefatos Objetos com formações estranhas Que tem certas propriedades Esses artefatos tem um preço muito elevado Muitos Stalkers começam a se unir em grupos Criando assim a base para as grandes facções 17 de agosto de 2010 As expedições penetram ainda mais na zona Localizando um acampamento abandonado de Stalkers Eles também localizam os primeiros artefatos E observam o surgimento das primeiras explosões vindas do centro da zona Guiado por Stalkers Os cientistas entram para estudar a zona Expedições são organizadas E laboratórios móveis São construídos dentro do perímetro Mesmo com controle militar A busca pelos artefatos Se torna cada vez mais normais Pessoas de todos os tipos Vão para a zona Tentar realizar seu sonho Ou conseguir uma grana Com os famosos artefatos Ainda é impossível de chegar ao centro da zona Por conta do Brian Scutcher Fechar o caminho Nesse local Existe um fenômeno desconhecido Cujo efeito Se estende principalmente para a floresta Ao norte do depósito do exército As pessoas que entram nessa área Morrem ou enlouquecem Transformando-se em zumbis Mais tarde Verifica-se que o Brian Scutcher É um emissor experimental Que os membros da consciência C O converteram em uma poderosa fonte de campo psíquico Criando assim Um sistema de proteção Contra a penetração do centro da zona Os monolíticos guardam o famoso caminho por lá Impedindo as ondas de mutantes E invasores Essa última fronteira foi chamada de Barreira Todo está o que sonha em passar por ela Com uma área inexplorada Surgem rumores Sobre locais repletos de artefatos E a grande lenda sobre o Ishgranter Um cristal de origem desconhecida Localizada dentro do sarcófago de Chernobyl Que supostamente Realiza o desejo E é responsável pela criação da zona O que é o Ishgranter? O que é o Ishgranter? O Ishgranter O Ishgranter O Ishgranter Dentro da usina nuclear de Chernobyl O Ishgranter é uma lenda Entre os Stalkers Os rumores dizem que o Ishgranter Concederá qualquer desejo Desde fama Poderes Ou até mesmo A imortalidade Porém A realidade é outra E muito mais sinistra O Ishgranter É uma ilusão criada pela consciência C Para proteger seus segredos Depois de um desejo Ter sido concedido A zona se expande O desejo em si É uma mera ilusão Poucos chegaram a ver o Ishgranter E não há informações confirmadas De quem voltou Depois de visitá-lo Sem ter passado por uma lavagem cerebral Uma possível exceção Poderia ter sido o doutor Que, segundo os rumores Ele conseguiu alcançar o Ishgranter E voltar vivo Ainda como humano No entanto Isso é apenas um mito Que se tornou parte Do folclore local E não um fato Cinco dos sete finais De Stalker Shadow of Chernobyl Estão associados ao desejo Geralmente Referindo-se Como os finais errados Nesses finais Caso o Mark I Escolha pedir Governar o mundo Ele se funde A Ishgranter I want To rule the world Primeiro Obrigado Se ele pedir imortalidade, ele se transforma em uma estátua de prata. Se ele pedir riquezas, o teto desaba sobre ele. Eu quero ser riqueza. Se ele pedir o fim da zona, ele fica preso em uma ilusão que a zona foi destruída. Mas ele fica cego. Eu quero ser riqueza. Eu quero ser riqueza. Caso ele peça para ver o futuro, ele realmente vê todos os acontecimentos e fica louco. Humanidade é corrupta. Mãe deve ser controlada. . . A CIDADE NO BRASIL Os outros dois, ele pode escolher entre se juntar à consciência C Nesse caso, ele entra na cápsula e continua alimentando a consciência C Ou destruí-la Ele entra no centro do laboratório e destrói e mata todas as pessoas que estavam alimentando a máquina O Ishigranta é um dispositivo que cria uma ilusão do seu desejo mais profundo Assim, você fica preso em seu sonho e morrerá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL